Há um momento nesta vida Que os problemas vão surgir O inimigo tão astuto Vai quiser-te destruir Quando estiverem em desespero Estiverem em apuros Sem força para lutar Meu irmão esteja firme Com o jogo Com o jogo Que diante de problemas Ele não se avalou Quando morreram todos os filhos Morreram todos os gados E a riqueza acabou E tudo se esgatou Esteja firme Esteja firme Na fé Na fé Esteja firme Esteja firme Na fé Na fé E no abrir E fechar de olhos Já que esteja em problemas Angustiado Angustiado em dor Ele nunca se avalou Confiou Confiou em Deus Confiou em Deus E ele foi consagrado Um vencedor Um vencedor Um vencedor Um vencedor Um vencedor Esteja firme Esteja firme Esteja firme Esteja firme Esteja firme Esteja firme E ainda que o mundo Vira abandonar-te Não desista Confia em mim Nem me quis homem Rir de ti Deus está contigo Não vai te abandonar Consiga-me Exalta O nome do Senhor Com tanta fé Esteja firme Esteja firme Nada Nada E esteja firme Esteja firme Não Seja firme Nada Na fé Estás jovem Estás jovem Na fé Na fé Estás jovem Estás jovem Na fé Na fé Na fé Na fé